O grande Oscar, tudo bem Oscar? Tudo bem. Eu sou mulher também. Eu sou ótimo, também era o que eu tinha hoje na festa da Playboy. Eu tenho muita revista, nossa. É por isso, são todos lá todos lados, mas eu vou lá e também. Eu vou te ver, Oscar. Todos aí vem, vão atrás mesmo, então... Vai te ajudar. O principal é a possibilidade da sua carreira, porque é o canal americano. Eu acho que é brasileiro, né? Achei, não é? Ah, legal. Qual é a jogação? Os brasileiros. Os brasileiros. Os brasileiros. Os brasileiros. Eu acho que é interessante. Não vejo nenhum que você possa ser um grande jogador. Nós temos bons jogadores lá, jogando. Eu creio que, com o melhor treinamento, nós poderemos fazer um bom papel nos próximos anos. Eu acho que tá faltando isso, né? Porque caiu muito, né? O basquete no frato, né? Para a Olimpíada, chegava até com a primeira metade. Caiu muito. É, caiu muito. Porque falta tudo, né? Começar do presidente até o treinamento. Se mudar o treinamento com o técnico, colocar um técnico competente mesmo, eu acho que a gente vai fazer um bom papel nos próximos anos. Veveu o argentino, o Mayane, que tava ganhando. Até parentes, meu. O Mayane, que tava dividendo a seleção. Saiu depois do piacho da Olimpíada. Quem você indicaria? Olha, alguém da minha geração nunca participou na seleção brasileira. Se fizer um estrangeiro, eu vi um estrangeiro perfeito pra seleção brasileira. Isso se chama mó grandão da minha mente. Conhecido como bolcha. Essas duas opções pra quem seriam ótimas. Isso, pra finalizar, a gente tem que falar do Pan-Americano de 87. O Brasil ganhou lá dos americanos. Aquele tal que ela descobriu, ah, mas era a seleção jovem, universitária. Eu sei que você já falou de áreas diferentes. Aí é sempre bom no mercado. Você ainda assiste? Você vê aquela partida? Você vê o tempo. Eu assisti há um mês atrás. O Brasil é um mês que eu fiz. Estava assim meio chacado. Eu abri tudo. Vi lá. Nossa, que tal hora. O Mimoceneiro. Todos os brasileiros. Que era uma coisa assim. O Brasil ganhou um barco na casa. Uma coisa incrível, não é? Essa vitória nossa rendeu a primeira página em todos os americanos. Todos. Desde o New York Times até o Pio Jornal. A gente saiu na primeira página. Foi uma coisa incrível. Impensável na época. E com isso nós mudamos a regra do basquete. Que antes era proibido alguém jogar na NBA e jogar na Olimpíada. É. Hoje é permitido e é bom que seja assim. Nossa, mas é uma das memórias de esporte que eu lembro. Eu era garoto. Talvez eu lembro até hoje. Estava ganhando. Pensa que o Brasil não vai virar. Vai perdendo, não. Virou. É uma noção grande com os americanos. Com o principal dessa partida. Sério? Porque esse jogo foi que permitiu a mudança da regra. Porque antes era proibido. Coincidentemente em 84 eu recusei jogar na NBA por causa dessa regra. Sim. E três anos depois aconteceu muito. Em 92 estavam jogando os profissionais, os melhores profissionais da história. Estavam jogando na seleção americana. Perderam pra ninguém. Nem viram o que estava na frente. Passaram proibido todo mundo. E coincidentemente o Brasil foi o time que perdeu de menos. Então eu sou muito orgulhoso desse momento do basquete brasileiro. Que foi impossível mudar uma regra idiota. Uma regra estúpida. E por isso que eu não fui pra NBA. O final é com a seleção brasileira. Isso aí. É um prazer, Oscar. Eu me lembro bastante tempo aqui. É uma honra conhecer. É um prazer também. Bom acompanhar a festa. Que vai para o Jornal 1. Valeu!